Eu hoje acordei pensando Num sonho que eu tive à noite Sentei-me na cama para pensar No sonho que eu tive Fiquei tanto tempo pensando Em tudo que estive sonhando Que por um momento pensei em ser verdade Num sonho que eu tive Num sonho que eu tive Sonhei que entrei no quintal do vizinho E plantei uma flor No dia seguinte ele estava sorrindo Dizendo que a primavera chegou E quando eu abri a janela Estava um dia tão lindo No outro quintal o vizinho sorrindo Lembrei do meu sonho O sonho que eu tive O sonho que eu tive E quando eu abri a janela O dia estava tão lindo No outro quintal o meu vizinho sorrindo Lembrei do meu sonho Do sonho que eu tive O 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 sonho que eu tive